Fala pessoal, aqui é Paulo Esmael e tamo aqui pra mais um vídeo pro canal Então galera, é o seguinte mano, eu estou aqui depois de um tempinho gravando vídeo Eu peço desculpa pela falta de vídeo no canal Mas eu estou aqui gravando vídeo de novo pra vocês, né mano E é o seguinte, o vídeo de hoje, gente, vai ser de Terraria Mobile, moleque Terraria Mobile E o vídeo de hoje vai ser um guia, mano, como jogar Terraria Você que baixou Terraria, foi lá no seu mundo Deu jeito de criar o mundo, criou o mundo e não sabe de nada Porque Terraria é um pouco complexo pra Mobile e não sei o que E você está no vídeo certo, você vai aprender o básico do básico no Terraria Você vai aprender o básico do básico mesmo que você tem que fazer Essa daqui é uma parte 1, gente, se vocês quiserem, vocês pedirem aí Eu posso fazer a parte 2, moleque Gente, eu queria agradecer a vocês pelos 200 inscritos, moleque Batemos 200, moleque Batemos 200 inscritos, já tamo com 240 e pouco Ok, cara, eu quero agradecer demais a você que se inscreveu Você, muito obrigado A você que se inscreveu Tá gravando aqui? Tá gravando? Tá Então, gente, desculpa aí pela falta de vídeo aí no canal nesses tempos E eu estou aqui de volta, moleque Terraria, como jogar Primeiramente, quando você clicar, você vai se deparar com essa tela Você vai clicar em um jogador Se você quiser multijogador, você pode clicar Mas eu não sei como é que funciona isso aí E é o seguinte Aqui, vai ter pra você criar um personagem Eu já tenho aqui, né, o personagem, olha Tá aqui Smágen 1322 Mas você vai criar um novo personagem, olha Eu vou aqui, ó Pode ir pra, vai tá isso aqui pra você Aí você coloca o seu nome, olha Eu vou colocar aqui Ismael mesmo, ó Ismael tá top Colocar aqui Ismael Aí, gente Aqui, gente Eu não vou ensinar só como jogar Terraria Eu vou ensinar do básico do básico Aqui, ó Fora do jogo mesmo Fora da jogatina no seu mundo, olha A dificuldade Você vai colocar em clássico, gente Cara Você tem que colocar em clássico Porque, ó Personagens no modo clássico Largam dinheiro quando morrem Eles só largam dinheiro Deixa o dinheiro cair No Medium Core, cara Personagens do modo Medium Core Largam itens quando morrem, cara Cara, não dá Você vai morrer muito no Terraria Porque Terraria Cara, é um jogo desafiador, cara Isso que torna ele legal E, mano No Hardcore, cara Nem pensa em clicar nisso aqui Você não pode nem pensar O personagem no modo Hardcore Morrem para sempre Quando você morrer Você perde seu personagem Vai ter que criar outro Não sei o que Então você vai Vai colocar no modo clássico Ninguém Ninguém de Terraria Clica nesse Medium Core Hardcore A não ser que seja desafio Mas, pessoal normal assim, mano Nunca clica Aí, aqui, ó Você vai definir se você é mulher ou homem Não sei o que Pode ir pá Defina aqui, ó As roupas que você quer Esses aqui de cima São homens E aqui são mulheres Eu vou colocar Isso aqui mesmo Olha, isso aqui Aí, agora que você vai Definir a sua cor Mano, eu sou meio moreno Tá ligado, olha Eu sou mais ou menos Calma lá Assim, olha Sou moreno Aqui, a cor dos olhos Meus olhos são pretos Pretos também, cara Tão pretos Não, assim Nem são pretos São meio 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 marrom, né Aí, aqui, ó Vai ter o seu tipo de cabelo Cara, olha Eu gosto de colocar esse aqui, olha Tem vários tipos de cabelo, olha Eu gosto de colocar esse aqui Aqui vai ter a tonalidade O meu é preto Completamente preto Até cacheado Aí, aqui, ó Você vai definir a cor Dessa capa aqui Eu gosto de verde, cara Verde pra você que não sabe É a minha cor preferida Aí, aqui, ó Aqui vai ter a cor da sua camisa Eu gosto de colocar branco mesmo Não, preto 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 Não, branco Agora, aqui, cara É a cor da calça Olha, da calça Eu gosto de colocar assim mesmo E aqui também um branco Olha, vai ficar desse jeito Mas, cara Eu vou colocar preto, olha Pronto Personagem criado Esse aqui é o meu personagem Você vai clicar em criar Pronto, ó O personagem aqui vai estar, ó Zero bala Ismael 100 de HP 20 de MP Modo clássico Tem que criar em modo clássico, moleque Aí, tu vai aqui jogar com o teu personagem, olha Tá aqui com ele Esse aqui é o meu mundo, né O original A morte ao Cthulhu É, Cthulhu, Cthulhu, não sei o que Mas eu coloquei com L-O, cara É L-H-U U, mano Foi mal aí, gente É Mas, gente, véi Tem uma discussão, cara Que ninguém sabe dizer o nome desse cara Mas eu acho que é Cthulhu, Cthulhu Assim, cara Porque, ó T-H-U-L-H-U Cthulhu Tipo Cthulhu Aí, esse C tem um Tem um som de C Assim, C, C Aí, Cthulhu, Cthulhu Acho que é assim Então, mas vamos voltar, cara Olha Aqui, você vai criar o seu mundo Olha Tá aqui, ó O tamanho Pra você que quer criar um survival normal Pode ir pra Eu aconselho você Colocar no médio, cara No médio Eu, galera Como eu vou fazer aqui o tutorial Vou colocar no pequeno mesmo Aí, gente Aqui a dificuldade Eu aconselho você jogar em perito Porque perito é mais Mais Normal Podemos dizer assim Esse modo clássico Eu aconselho você não colocar Mano O jogo vai tá muito fácil Mas o perito não é difícil, cara É normal, mano Vai dropar mais coisa legal Das coisas Dos bagulhos lá E Eu aconselho você colocar no modo perito Mas Olha isso aqui, olha É Eu tenho que falar uma coisa aqui Uma coisa aqui pra vocês Do Como é Da dificuldade que você colocar Vai ter um mundo específico Que você Que eu aconselho você colocar, olha Se você for jogar em perito Perito é um modo normal, né Aqui do jogo Pode ir pá É Você vai colocar em médio É um mundo médio E Digamos que você vai jogar no modo mestre Aqui O mestre, o bichão Aí, cara Se você quiser Você coloca no pequeno Porque, assim Pode ser pequeno Mas Não é pequeno em nenhum mundo, não Cara É um mundo gigantesco ainda Mas Em geral O mesmo que eu aconselho É você colocar no médio E perito, moleque Eu vou colocar aqui em pequeno Porque eu vou só gravar aqui o vídeo A maldade Gente Pra vocês que não sabem É um bioma do mal Que tem no seu mundo Ele vai se espalhando cada vez mais Tem muitos bichos malignos lá É bioma do mal mesmo Tá gravando? Tá, gente É Esse vídeo aqui Tá longo mesmo Mas é porque eu quero dizer Cada passo pra vocês Olha A maldade Eu aconselho você Deixar no aleatório Mano Aconselho você Deixar no aleatório mesmo O jogo vai escolher Olha, aleatório Aí O nome, gente Você coloca o que vocês quiserem Mano Vale de galhos Vale de galhos Sei lá, mano Seed aqui Olha Não sei o que Pode ir pra Seed Se vocês quiserem Vocês veem aí Aí é o seguinte Mundo, lembra Mundo médio Dificuldade Do mundo Viu Dificuldade do mundo Perito A dificuldade do mundo É perito Mas a do personagem É clássico, gente Lembrem disso Porque senão vai ser Mano Não vai ter condição De você jogar não Se você colocar no Medium core Hardcore E hardcore Essas coisas aí Então, ó Dificuldade do personagem Clássico Dificuldade do mundo Perito Tamanho Médio Maldade Deixa no aleatório Qualquer alguém que você queira O meu mundo original É o carmin Mas você coloca o que você quiser É como eu disse Como eu estou fazendo o tutorial aqui Eu vou colocar o mundo pequeno mesmo Ideal para uma experiência rápida Para um jogador Tá ligado Aí, gente Você vai clicar em criar Olha Tá aqui, ó Tá criando aqui Pode pôr Vai dar uma demoradinha Claro, né, mano Tipo De acordo com o tamanho Que você colocou Vai dar uma demorada Isso aqui consome Um pouquinho de memória RAM Gente, viu Mas, mano Dá certo, véi Tu tiver o mínimo de memória RAM Aí dá certo Criar o mundo Do jeito que tu quer E, cara Vai tá carregando aqui, ó O meu, ó Veio o carmin Olha Vocês podem ver aí, ó Na tela de carregamento Que metade ali Tá carmin E a outra metade Tá Tá normal O bioma normal, ó O carmin Pra vocês que não sabem É o vermelho E a corrupção É o roxo, olha No caso, o meu aqui Tá vermelho Olha, a metade ali, ó Tá aí o zoom, mano Tava aí o zoom Pra vocês verem E a outra metade Tá normal Que é o verde, né Que é A paz O mundo normal, moleque É o mundo normal Então, gente Quando tiver quase criando aqui Eu vou voltar aqui pra vocês E vamos partir Para o verdadeiro tutorial Que é dentro do jogo Gente, voltei aqui, ó Moleque, ó Finalizando o mundo Tá quase criando aqui Dá uma demoradinha mesmo, gente Mas é porque, cara Tá criando o mundo, ó Criou aqui, ó Vale de galhos, olha Lembrando que é o carmin, mano E agora é o seguinte Você vai clicar no seu mundo, olha Pra entrar Tá entrando aqui, gente E agora Vamos começar também O verdadeiro tutorial Olha, pronto, olha Entrou aqui no mundo Pode ir pra Você vai Você vai se deparar aqui Com Um normal Meu Deus do céu, não sei o que Aqui vai ter os controles Olha, tudo mais Ó, pular Normal Mas você vai ter que saber A primeira coisa Que você vai ter que fazer A primeira coisa Vai ser pegar madeira Olha, você vai pegar Aqui sua madeira Pega aqui, ó Pode ir pra, ó Pegou a madeira Eu aconselho você Pegar de De 3 a 4 árvores Gente, por aí, olha Aqui eu dei o azar De spawnar em um lugar Que tem Pouca árvore Gente, espalhados no mundo Vão ter vários slimes Olha Não estranha, hein É porque O mundo é lotado Desses slimes, olha Se eles encostarem em você Eles vão querer ficar Batendo em você, olha Olha lá, olha Mano, esses slimes, mano É o bicho mais chato Que tem aqui, cara Ah, mano Não vou morrer pra vocês, não, cara Eu tenho 50 horas De terrária Mais de 50 horas Não vou perder pra vocês, não Pronto, olha Aconselho você pegar de, o que? Umas 3 a 4 árvores Olha, eu vou pegar aqui Bastante Pra dar pro vídeo inteiro, olha Tá aqui Pode ir pra Aí, gente Vamos lá Depois de você pegar Em determinado lugar Do seu mundo Vai ter Tipo assim Ele vai estar bem pertinho de você Vai estar o seu amigo, cara Que vai ser o que? O guia, moleque Um NPC guia É tipo um villager Do Minecraft, mano É o guia Ele vai ensinar a vocês Muitas coisas Pra começar Estou aqui Para oferecer Conselhos sobre o que fazer Não sei o que Pode ir pá Recomenda-se que você fale comigo Sempre que não souber O que fazer Para continuar Aqui tem Ajuda Não sei o que Aí A principal função dele mesmo É te ajudar Claro Mas aqui vai ter O botão de criação Você clica aqui Em criação Aí digamos que você Esteja com madeira Ah, e o que eu faço com madeira? Você vai clicar na madeira Ele vai dizer Todos os itens Que você pode fazer Por exemplo Uma espada de madeira Eu clico na espada de madeira E ali de baixo Vai dizer o que eu preciso Mano Pera aí, viu mano Veio um slime aqui Para me atrapalhar E além disso Mano, o guia Não se preocupe com ele, cara Que tipo assim As vezes os alunos atacam ele Mas ele começa mais forte Que você Pronto Aí quando anoitecer Vocês sabem que tem Bicho agressivo, né Por exemplo No Minecraft Tem uns bicho agressivo Então Para vocês não morrer Você vai ter que criar Uma casa Uma casa Para você e o seu NPC E como é que se cria essa casa? Pera aí, viu Eu vou primeiro aqui Matar esses slimes aqui Mano, olha Pronto, gente Aí Eu vou planificar aqui Essa área Olha É bem fácil de planificar, né Só se tiver em uma área Plana Não precisa planificar Lembrando Eu só estou planificando Para ficar tudo certinho aqui E agora Como é que você vai fazer? Você vai clicar Naqueles nove pontinhos Que está aí no zoom da tela Olha Clicou Aqui vai estar A sua zona de criação Aqui do lado Vai ter tudo Tipo assim Tudo que você vai poder criar Olha Aqui tem quatro coisas Eu vou clicar Na bancada de trabalho E agora Você vai clicar Nesse botão aí Criar Pronto Olha Criou Tá aqui Minha bancada de trabalho Mano Ô bicho chato Mano Na moral Foi mal aí guia Mano O guia tem muito mais vida Que tu Não se preocupa com ele Ele é o bicho Mas agora sim Você vai colocar A sua bancada de trabalho No chão Olha Aí Agora Para usar ela Como é que se faz Você vai clicar Naqueles nove pontinhos Quando tiver em cima dela E aqui vai ter as coisas Que você vai precisar Olha Aí agora Você vai fazer o seguinte Olha Vai vir aqui com a madeira E vai contar Pera lá Olha Pera lá Eita mano Tá vindo slime aqui Meu Deus do céu Acaba chato Mano Olha Você vai vir aqui E vai contar Seis blocos Para cima Vai ser o máximo Que você vai poder colocar Olha Um Dois Três Quatro Cinco Seis Pronto Contou seis blocos Você vai contar mais nove Olha Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Pronto Contou nove Conta mais um aqui em cima E desce aqui Desce aqui Desce tudo aqui Pronto Olha Desceu aqui Meu Deus Nossa Cara Aquele slime Você vai abrir Três blocos Para cá Olha E se lascar Por causa desse slime Que ele é o bicho De força Viu Mas ó Consegui combar Aqui ele Pronto Olha Você vai abrir Três blocos Ismael Pra que Cara Qual é esse quadrado Aqui Gente Isso aqui É a nossa Casa A casa Do NPC É a nossa Olha Você vai vir Na sua bancada De trabalho E vai clicar Na porta Olha Porta de madeira E vai fazer Ó Eu gosto de colocar Duas portas de madeira Um em cada lado Mas você precisa Do básico Mesmo Uma porta Lá Pode ir Mas eu gosto De fazer duas Para ficar mais bonita E ficar mais proporcional Com as outras Que eu vou fazer Olha Aí você vem aqui E faz duas Olha Faz daquele jeito Que eu te disse E faz mais duas Olha Você vai colocar aqui Olha Toma E toma Isso aqui já está Parecendo uma casa Mas ainda não está Pronta a casa Confia Não está pronta ainda Aí você vai vir Na sua bancada De trabalho E vai fazer Uma mesa E uma cadeira É isso mesmo Precisa de mesa E uma cadeira Aí você vai vir Vai colocar aqui A mesa E vai colocar a cadeira E está completamente Desproporcional Ao que eu queria Olha gente Aqui ó Está certo aqui Pera lá O guia macho Sai daqui Homem Acaba chato Pronto Consegui gente Olha Pronto Depois de fazer isso aqui Você vai vir Na sua bancada De trabalho E vai fazer logo Uma espada Mentira Não precisa não Mas eu quero logo Essa espada aqui Mano Porque ela é mais fácil De matar slime Olha Pera aí gente Isso aqui não faz parte Mano Mas aconselho você Fazer logo uma espada Dessa também Mano Olha Porque esses bichos São os bichos Mais chatos Que tem Só perde para a vespa Da selva Que vocês não sabem O que é isso Se você está começando Agora no jogo Sei lá Olha Vem aqui Pronto Olha Depois você vai vir aqui E o essencial Vai ser a parede De madeira Cara Eu vou fazer aqui Algumas Olha Vou fazer desse jeito Aqui mesmo Umas cinquenta e duas Já está pronta Olha Aqui tem slime Mas eu vou ignorar eles Aí você vai vir aqui Dentro da sua casa E vai ficar segurando Esse botão aqui Que vai colocar automaticamente Olha Vai ficar colocando Aqui as paredes Eu não recomendo Que você se mexa Porque senão vai ficar Tudo desproporcional Pronto Aí Aqui Na casa A casa está Noventa por cento Pronto Noventa e nove Vai Aí você vai Aqui no seu inventário Olha Aqui vai ter a zona de criação Com Calma aí Deixa eu ver aqui a criação Deixa eu ver Vai 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 Com uma cola de slime Um gel de slime E uma madeira Você vai fazer três tochas O que você vai fazer com essa tocha Você vai colocar aqui Para iluminar Olha Você vai colocar aqui Eita Meu Deus do céu Como é que aquilo ali Foi parar ali Meu Deus Pronto Olha Depois de você colocar aqui A casa está cem por cento pronta Quando anoitecer O seu NPC Vai sentar nessa cadeira E vai ficar aqui Protegido Mano Vai ficar completamente protegido E Cara Pera aí Mano Eu vou matar esses bichos aqui Mano Eles vão me matar mesmo Véi Vão Vão nada Nem aqui Nem na China Toma Meu Deus do céu Cara O bicho ia me matando Véi Pronto gente Olha Você já fez isso aqui Olha A sua casa está pronta Olha E olha gente Uma coisa que vocês também tem que saber É que não é só um NPC Não é só um Tem vários E vários NPC Cara Se não me engano Ao todo é 27 Cara Você tem que fazer coisas Para Para fazer eles virem aqui Para a sua casa Olha Eu vou vir aqui Gente Vou clicar no meu inventário Vou clicar naquela casinha Bem pequenininha Vou clicar no guia Que é o nosso NPC E vou clicar na casa Pronto Está vendo que está Esse reservado Para esse O guia Então Isso aqui A casa já é Completamente do guia Aí agora Agora eu vou fazer Mais casa Aqui Olha Eu gosto De fazer assim Contei dois Aqui Pronto Aí contei o terceiro Aqui Vem aqui Olha Desce aqui Pera aí Assim Aí agora Matar o slime Olha Gente Fazer o que Mas O slime aqui Pronto Aí lembrando Vem aqui Conta Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Conta aqui O último Vem aqui E conta logo Dois aqui Olha Pronto Vem aqui Coloca a sua crafting table Vou fazer logo aqui Duas portas Para prevenir A minha morte Aqui Porque está quase anoitecendo Olha Eu não aconselho Que você deixe Sem um plano de fundo Gente O plano de fundo É a parede Olha A parede Eu não aconselho Que você deixe Porque vai Vai spawnar monstro Né Olha Eu vou deixar assim Olha Pronto E o guia está morrendo Ô cabajumento Macho Na moral Ô mano Nesse tempo Eu não consegui abrir Uma porta Veio Cababurro Mas vamos lá Gente Olha Aqui ó Lembrando Olha Eu vou vir aqui Vou fazer Isto E isto E vou terminar O resto aqui Das madeiras Olha Que é bem pouquinho Eu vou pegar mais Pois é Eu não contava Eu não contava Com isso Gente Se liga O tamanho Dessas árvore Aqui Velho Tô aqui Catando mais madeira Meu parceiro Gente Podem ficar Despreocupado O guia Tá aqui fora Porque ele é burro Mesmo Mas ele Cara Não é tão burro Ele vai entrar Pra dentro Pode ficar Tranquilo Você aí Que tá preocupado Com ele De ele morrer Pode ficar Tranquilo Aí gente Olha Vamos aqui Vamos Vem aqui Olha Já tô com Muita madeira Cara Eu vou Vem aqui E já vou Colocar o plano De fundo A parede de madeira Lembrando Vem aqui E clica aqui Gente Eu peço desculpa Pela escuridão Eu vou iluminar Aqui pra vocês Olha Pronto Olha É só segurar Que coloca Automaticamente Cara Olha Vou vir aqui Vou fazer mais aqui Né Mais tocha Uma cola Não Um gel Mano Eu sempre confundo Com cola Um gel De slime E uma madeira Vou vir aqui Vou vir aqui Iluminar E tá A iluminação Tá errada Agora tá certo Gente Se você quiser Você pode Você pode Mudar o chão Aqui Mas eu não vou mudar Né O intuito é que não é Decoração E vamos lá Mano Olha Eu vou colocar aqui Olha Toma Colocar aqui A Como é A mesa E agora A cadeira Olha Aqui é pro meu Segundo npc Olha Vai vir mais npc Pra sua casa Olha Tipo Por exemplo Um spoiler Aqui ó O primeiro Tipo assim Na verdade O segundo npc Que você vai ganhar Vai ser o mercador Como que ele fica Você vai precisar Ter mais de 50 moedas No seu inventário Você vai ter moedas Né Matando bicho Ganhando sei o que Aí você vai ter moedas E você E ele vem Automaticamente Pra sua casa Ele vai vender Coisas muito importantes Pra você E tudo mais Vai vir ele Ó Gente Aqui a noite Vai vir bicho Olha aqui Ó Zumbi Não Mano Não batalhe com ele Eles são muito fortes Pra você Agora Você não vai conseguir Ganhar Olha É muitos Que vem Olha Muitos Mesmo E Conselho que eu lhe dou É Não batalhe com eles Gente Então velho Esse é o básico Do básico Que você precisa fazer A sua casa Você faz mais Andares em cima E assim Você vai estar Protegido Dos zumbis E o seu npc Também Olha Pode ver aqui Que ele tá sentadinho Aqui mano Olha Eu vou dar aqui um zoom Olha aqui O bichinho O meu amigo Guia Ele tá aqui Olha Ele tá bem protegido Aqui dos zumbis Eles não conseguem Abrir porta Só um evento Que o nome é Lua de sangue Que vai vir Os bichos conseguem Abrir porta Mas Não vamos falar Disso agora Gente Vai estar uma Mano É sério Eu vou falar Aqui uma coisa Pra vocês Que vai ajudar vocês Olha Vai vir um evento Chamado lua de sangue Como é que vai vir Ismael Aleatoriamente Ele pode vir Mano Quantas vezes ele quiser Vai ser aleatório A quantidade de vezes Que ele vai vir E quando vir Eu aconselho Você fazer isso aqui Pega qualquer bloco E faz isso aqui Pera lá Pera lá Na frente Assim De trás da sua porta Você faz isso aqui Faz essa parede aqui Que os bichos Não vão conseguir vir Eles vão abrir a porta Viu gente É por isso que eu tô dizendo Isso aqui pra vocês Mano Eu perdi muitos NPC Com isso E é o seguinte Não se preocupe Que se por algum motivo Algum NPC De vocês Morrerem aqui Ele vai renascer Você vai fazer a casa Pra ele E ele vai Vai spawnar Aqui né Pra você Vai spawnar Dentro da sua casa Então cara Relaxa Todos os NPC Vão Vão Como é Vão ficar bem Aqui né Tipo Se eles morrem Eles vão renascer De novo E tudo mais Aí Gente É isso Eles vão renascer Fica tranquilo Muito bicho ali Não batalhe com eles Se vir a lua de sangue Taca os blocos lá Como eu tô te dizendo Se você quiser Eu trago uma parte 2 Tipo assim Como minerar Fazendo as outras casas Como minerar né Porque bom No Minecraft A primeira coisa que tu faz É pegar madeira E vai minerar Mas aqui Tu faz os teus itens de madeira E outra coisa Que eu aconselho Seriamente pra você Quando cair a noite Você entra pra sua casa Com o seu guia Aí você vai vir Na sua bancada de trabalho E vai fazer Um full set de madeira É isso mesmo Dá pra fazer armadura de madeira Não é uma defesa Tão tremenda Mas mano Pro começo do jogo É muito boa a defesa Pronto Olha Eu já fiz aqui As coisas que eu precisava Olha Você vai vir aqui Aqui é as botas Olha Tipo assim Vai clicar nesse botão Aqui de equipar Olha Equipar Aqui é o peitoral de madeira Equipar E aqui é o elmo de madeira Equipar Olha Se eu vim aqui Nesse botãozinho Que tem essas armaduras Aqui Olha Você vai ver aqui Tudo que pode equipar Eu sei que é bem complexo Mas cara Cara É tipo assim Só porque você ainda Não jogou o terrário Muito assim Porque Quando você for um pro no terrário Tu acha isso aqui Fichinha Olha A minha defesa Tá 3 ali Olha Como vocês podem ver aí A minha defesa Tá 3 E é isso Mano Olha Os bichos tão aqui Mano Nem a pau Mano Quer saber Eu vou abrir isso aqui Ó Ó Ó Toma Dá pra né Dá pra dar uma combada Nela aqui Mano Não aconselho que você faça isso Não faça Cara Oxi mano Por que que o guia Oxi Você sentou Será que ele ficou com medo Bichinho mano Coitado ficou com medo Gente Pelo seu mapa Pode cair Né Umas estrelas caídas Cara Aqui ainda não caiu Mano Mas pode cair Estrelas caídas Cara Fica atento Mano Se uma dessas Se uma dessas Cair na tua cabeça Tu vai morrer Ali do lado Olha Eu tô dando aí o zoom Olha Aqui ó A minha mana Tá 20 barra 20 Ali olha Tá 20 barra 20 Então eu preciso dessa magia Pra soltar cada vez mais O limite é 200 Eu acho Você pode pegar outras coisas Pra aumentar mais Só mana Mas o limite mesmo assim Original É 200 de mana Cara Aí você vai fazer isso Até você ficar com 200 Naquela minha conta lá Eu já tô com 200 Cara Eu já tô com 200 de mana Cara E é o seguinte Se você achar que tem muito bicho aqui Você pode simplesmente fazer isso aqui Ó Vem aqui ó Salvar E sair Olha Vem aqui Salvar e sair Pronto Agora um jogador Seleciona o seu personagem Vale Dos gado Dos gado Não sei o que Você não vai tá aí Não sei o que Mas olha Pronto Os bichos sumiram Cara Olha Eu tô com meus mesmos itens E eles sumiram Mas eles vão vir de novo Eles vão vir de novo Memo Gente Esse é o básico Do básico Que você precisa fazer Você vai Sei lá Eu vou fazer mais tutoriais Pra você Aconselho você ver também Mais tutoriais aí no Youtube Que é pra você aprender direitinho Como é que se faz Como é que se joga Aí quando você tiver Mais ou menos Umas 50 moedas No seu inventário Vai vir o NPC O NPC lá O mercador Vai vender várias coisas Pra vocês Gente Like pra parte 2 Se vocês quiserem a parte 2 Comenta aí Que eu trago de boa Mano Vou ensinar vocês Como ganhar mais moedas Como minerar Ficar forte Não sei o que Tem até boss Cara No jogo Uns boss super forte Mano Sério Então gente Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Espero que eu tenha ajudado vocês Vou trazer mais tutoriais de Terraria Como evocar alguns bosses Não sei o que Então Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado E Tchau 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 Tchau